Ok, eu preciso lembrar aqui os comandos, mas... Eita, porra, como é que eu cheguei aqui? Ah, é, foi pela parte de trás. Salve, Tita! Tita1, porra, velho. Porra, Agum. A gente já estava acostumado a te chamar de Agum, cara. Agora tem que te chamar do que? Titã? Tital? Ae, eu alterei, galera. Agora o áudio dos personagens está em Japa, velho. Agora o bagulho está louco. Ah, eu tenho um gato aqui, ó. Ah, galera, agora é sério. Vocês preferem a voz Japa ou a voz Japa? A voz em inglês. Fica a critério de vocês. Não tem problema, velho. Achei esse nick mais top. Beleza, mano. É nóis. Topzera, velho. Ah, virem! Vá! É difícil, né? Eu vou deixar de se deixar. sim. Show notificado. Que bom, cara. Galera, tá uma merda mesmo. Foda-se. Vocês vão enfrentar delay, vocês vão enfrentar drop fame, vocês vão enfrentar uma trolha hoje, velho. Mas é isso aí mesmo. O problema é de vocês. Vou falar aqui com a miúda. Fugiram. O que é isso aí, mano? Um pouco alto o som do game, galera. Obrigado, Tadakimasu. Caraca, a gente ganhava o troféu? É o coração do Slam, né? Hum, eu me acostumava. O professor é bom, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Hum? Né, daqui a pouco eu acho que o palco do Ballet está terminando, mas o que vai fazer? Vou voltar para a店? Você já fez um trabalho bem feito? A gente já fez um trabalho bem feito. A gente ajudou a comunidade aqui, cara. Só que a gente tinha outras coisas para fazer. Caralho, bote, você chegou agora, velho. Apertei o botão share. Eu tenho um problema com esse botão share, velho. Bom, como a gente vai ter que voltar até o Barret. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Resolvendo problemas. Mostrar. Relatório da Chandley. Rastrear missão. Cara, como a gente tem que ir para lá para voltar com o Barret. A gente vai ver essa outra missão aqui que a gente fez na parte inicial. E agora eu vou continuar ela, fechou? Fala, GG. Grava GTA Vice City 24 horas. Cara, quem sabe um dia, mano. Mas vai demorar um pouquinho ainda para gravar um GTA Vice City, tá? É aqui que a gente tem aqui, é. Vamos ver se já tem disponível um monstro lá para a gente matar. Galera, vai dando feedback como é que estão as paradas aí para vocês. Não, mas vai ter que ir para. Não, mas vai ter que ir para. Ponto, rápido. Nossa, vai para vir. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos! Por favor! Sai! Aboque! Fechou sua habilidade! Estou ida! Quero que ele vai matar! E aí E aí E aí e o meu irmão Ah já Está dando umas travadas. É, cara, a gente está com você. 103% da live perdida, galera. Acho que não vai dar para fazer a live não, viu? Vamos lá. Descubra. Aqui vai se derrubar. Descubra. Aqui! Você está ganhando. Aqui! Aqui! Para tirar? Aqui! Existem essas coisas do som eu metoro daqui. O programa está na vida para você. O produtor do líder doァVal é o Professor do iteanti! Sim! O基本 do item éЧado! Ele já esteve então olha quem é pesadoto e nordeste? Muito obrigado aqui, armas de pessoas! E melhor conhecimento, você sabia que era uma pesadoto raizadeira,iyim? Foi a profundaולם. Você vai ser o seu propósito? O que? Você vai, não? O que? O que? O que? Eu vou te agradecer a você para a Weimar e os clientes. Então, você, você vai escolher a sua tarefa. Você vai me amar. Ahahahah, é bom! É bom! Se você quer, o que? E o que? E o que? Eu vou te agradecer a você. Eu vou te agradecer a você. Eu vou te agradecer a você. Agora eu não posso comprar muita coisa mais não, mano. Senão, fodeu. Acabei de platinar toda a franquia Hit. Boa Edu, bem-vindo a live, cara. E... Tchau!